Boa noite meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai conversar sobre o programa Profissão Repórter que passou no último dia 20 de dezembro, falando sobre o ensino médio no Brasil. A gente vai comentar algumas questões que foram tratadas lá e que eu acho muito interessante da gente continuar debatendo já que o programa é curto e não tem essa interação com o público tão grande. Porém, o assunto gerou um rebuliço bastante interessante na comunidade de estudantes de medicina tanto do Brasil como do exterior. Mas antes disso eu queria primeiro desejar a vocês Feliz Natal, eu sei que hoje já passou o dia de Natal mas queria desejar pra vocês Feliz Natal e um próximo ano novo, esse muito provavelmente é o último vídeo do ano. Queria obviamente agradecer vocês por terem me acompanhado durante todo esse ano e durante todos os últimos dois anos aqui no canal mas enfim, vamos pro assunto porque eu acho bastante interessante comentar algumas coisas que foram ditas lá. O programa focou bastante na problemática hoje da formação de novos profissionais pro Brasil e também sobre o caso de brasileiros que vão estudar fora do país buscando a formação médica entendendo que o processo de seleção aqui no Brasil é muito complicado. Se vocês ainda não assistiram, eu fiz um vídeo falando sobre isso que ele vai estar linkado aqui em cima pra que vocês possam assistir e debater e opinar também sobre a questão do vestibular. Eu anotei os principais pontos que foram tratados no programa e a gente vai conversar sobre isso aqui basicamente o programa falou sobre a diminuição dos leitos e na infraestrutura dos hospitais principalmente no hospital universitário da USP falou sobre a greve e a falta de pagamentos pros servidores da educação e da saúde nesse caso falou também sobre a democratização do ensino, sobre o tempo que leva pra um estudante que termina o ensino médio conseguir entrar na universidade no Brasil pro curso de medicina mais especificamente sobre vários problemas do governo federal, sobre ele não ter honrado com a construção de algumas universidades no Brasil como é o caso de uma cidade do sul da Bahia e obviamente isso existe em outras partes do Brasil sobre a qualidade de ensino versus a quantidade de estudantes sobre a redistribuição de médicos e várias outras questões foi uma das poucas vezes que eu vi um programa da Globo que gerasse um certo debate e pensamento crítico e mostrando gente com pensamento crítico e não só aquela coisa já meio que incubada achei muito, muito interessante mostrar que o ensino médico no Brasil também tem falências nós que estamos fora, estamos acostumados a que o povo diga que a gente vai pra fora pelo facilismo porque não tem vestibular ou porque é pago ou porque isso ou porque aquilo e de que a gente não teve capacidade de ingressar aqui e de que as universidades brasileiras são muito boas, tem uma estrutura muito melhor e toda a lista de que muita gente já está acostumada a ouvir quando se fala sobre medicina no Brasil e no exterior achei muito interessante mostrar, por exemplo, falências do governo federal e dos governos estaduais que gestionam as universidades, obviamente estaduais e federais sobre a falência na estrutura de mostrar de que realmente o ensino superior hoje está sendo primeiro mercantilizado e segundo o ensino superior público ele está sendo deixado de lado um exemplo claro disso foi dado na própria reportagem com a universidade federal lá no interior de Minas Gerais em que os estudantes estudam basicamente dentro de um galpão e que aquele prédio já não comporta a quantidade de estudantes que cursam lá não tem os laboratórios necessários sem contar, obviamente, a falência na docência justamente porque não existe formação de profissionais do Brasil também para a educação porém não é só a universidade, o ensino superior, o ensino médio o ensino em geral que está sendo mercantilizado e a parte pública sendo deixada de lado a gente vê isso na própria saúde pública também não é casualidade que o hospital universitário da USP teve que fechar o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro adulto justamente por falta de financiamento do governo já entrando para outro assunto eu acho muito interessante que o estudante tenha capacidade e autocrítica de entender que a universidade não é feita só do docente passar o conhecimento para o aluno não é essa participação passiva do estudante o que a universidade deve ter o estudante deve ter um papel ativo dentro da universidade e ele também busca pela formação porém para que o aluno possa justamente ter essa participação ativa na universidade ele precisa ter pelo menos a maior parte das ferramentas para que ele tenha essa capacidade e essa possibilidade de buscar e construir conhecimento junto com seus companheiros de curso e obviamente com o resto da universidade como vocês sabem eu antes de começar a medicina eu comecei outro curso da área da saúde no Brasil e isso era algo que eu notava o estudante na maior parte dos casos obviamente não generalizamos não tem esse espírito de correr atrás de ser parte da sua formação e de não ficar na mesmice e só naquele conhecimento básico que é o passado pelos professores obviamente isso depende de universidade para universidade de aluno para aluno não vamos generalizar porque obviamente existem os alunos que correm atrás e obviamente se destacam depois mas no geral a gente vê que obviamente a educação brasileira pública superior ela está sendo deixada de lado e o governo federal e os governos estaduais estão em dívida com esse setor universidades públicas do estado de São Paulo tiveram que buscar a co-participação de empresas privadas, de laboratórios para conseguir se desenvolver e ter todos os equipamentos e todos os laboratórios em dia para que as pesquisas, a investigação possa ser levada adiante e sim, antes que alguém pergunte, sim, eu acho que a educação deve ser a prioridade porque é a partir da educação que a gente forma profissionais que depois vão modificar toda a nossa sociedade em uma parte do programa se fala sobre a democratização do conhecimento sobre o aumento de oferta de universidades só que aí, alguns minutos depois, fala sobre um grupo de estudantes da USP falando sobre quanto tempo demoraram para entrar na universidade uma estudante que aparece no programa fala que ela demorou 4 anos para ela conseguir entrar na USP obviamente a USP tem o fato de que ela é uma das universidades mais concorridas do Brasil mas isso não acontece só na USP acontecem basicamente em todas as federais do Brasil com gente tentando fazer cursinho e anos tentando onde é que está a democratização do ensino? já falando sobre democratização também eu não lembro se era uma associação médica ou um conselho mas enfim, era um grupo de médicos de um estado do Brasil que tinha na sua porta dizendo que não existe falta de médicos no Brasil e sim uma falha na distribuição o qual não está do todo errado, mas também não está do todo certo a maior parte do estudante quando termina a sua graduação acaba ficando nos grandes centros, na cidade onde fez sua graduação justamente porque a futuro pretende fazer uma residência ou até mesmo depois de terminar a residência é muito mais fácil você estar num grande centro justamente pela facilidade de ter tudo que você vai precisar pelo atendimento médico dos seus pacientes não estou dizendo de que deveria existir um programa de residência em cada cidade do Brasil com todas elas, não porém sim gerar algum programa de redistribuição já durante o momento da residência, por exemplo é algo que está sendo trabalhado hoje em algumas universidades da Argentina em algumas regiões da Argentina em que as residências não são feitas diretamente nos grandes centros elas são distribuídas e se utilizam das ferramentas tecnológicas e digitais que a gente tem hoje justamente para poder auxiliar nisso porém não depende unicamente da universidade mas sim também de uma gestão pública porque não existe maneira de que tu trabalhas num hospital numa cidade de 5 mil habitantes se tu não tiver os equipamentos necessários no hospital também então é um problema muito mais complexo do que simplesmente redistribuir deve existir um programa de ação público de Ministério de Saúde, no Brasil no caso junto em coordenação com Ministério de Educação, Desenvolvimento Social justamente para que a quantidade de médicos no Brasil seja suficiente mas que também seja distribuída equitativamente, digamos algo muito importante também que foi falado é sobre os brasileiros que estudam no exterior mais especificamente no programa falou sobre o Paraguai o qual gerou muita, muita discussão sobre os estudantes no Paraguai e como foi debatido nos últimos dias a questão não é generalizar porém o grande problema do Paraguai desde o meu ponto de vista muito pessoal é que a maior parte das universidades que tem curso de medicina não tem a portaria nem sequer do Ministério de Educação do Paraguai eu entendo de que o reconhecimento é feito quando a primeira turma forma e algumas dessas universidades não tem a primeira turma formada porém autorização deveria haver pesquisando no site do ente regulador do Paraguai para a educação a gente vê que a maior parte delas não tem isso não é generalizar porque senão a gente coloca na mesma bolsa de gatos todas as universidades paraguaias e todas as universidades estrangeiras e obviamente se a gente pegar o ranking das melhores universidades da América Latina aparecem muitas universidades argentinas universidades do Uruguai universidades de vários outros países da América Latina então a ideia é não generalizar e obviamente isso vem ligado com a parte da democratização do conhecimento, do ensino que se falou no início do programa acho que nesse sentido o Brasil ainda peca e falha muito e deveria se espelhar muito na reforma de uma universitária argentina a qual permite muito mais estudantes ingressem nas universidades e está aí o ranking latino-americano para comprovar que qualidade e quantidade não se contrapõem acabou terminando a bateria da câmera mas tudo bem, eu continuo aqui pelo celular tem alguns conhecidos, alguns amigos que foram para o Paraguai e não tem muita informação então eu não posso generalizar todo o ensino superior no Paraguai justamente por uma única reportagem algo que sim a gente deve debater ao outro extremo nesse caso eu não sei se a pessoa que fez uma publicação com respeito a isso era um estudante de medicina do Brasil se era um vestibulando porém essa pessoa fez uma publicação num grupo de medicina do Brasil algo do tipo qual eu acho bastante interessante a gente debater por mais que o vídeo fique longo essa pessoa fala que deveria ser criado alguma norma, alguma lei que impedisse que o estudante estrangeiro, o estudante brasileiro que fez medicina no exterior atuasse como médico no Brasil com a justificativa de que o estudante no Brasil rala, corre atrás, chama um monte de perrengue estuda um monte, demorou um monte para passar no vestibular e tudo mais só que essa pessoa esquece obviamente também sobre toda a carga que é estudar fora do país de que não é tão simples assim não é que você vai para fora do Brasil que é tudo mil maravilhas de que você tem tudo de mão beijada e quando você volta para o Brasil eles te entregam a revalidação do teu título com um laço vermelho e uma credencial a gente tem que pensar também que o estudante que faz medicina fora do Brasil ele tem todo o perrengue de se adaptar a uma nova cultura de correr atrás porque a faculdade de medicina não é fácil não importa onde essa pessoa for fazer o curso, ela vai ter que correr atrás ela vai ter que se matar estudando ela vai ter todo o problema psicológico que todo estudante medicina do Brasil tem o qual deveria ser um assunto para os próximos vídeos desse canal e obviamente além de tudo de toda a carga emocional, econômica, social porque obviamente tem também a questão da xenofobia a gente depois tem que passar por mais um processo que é a revalidação do título porque a gente tem que comprovar obviamente que aquele ensino que a gente teve no exterior ele condiz com o ensino superior brasileiro a gente depois pode entrar obviamente na discussão sobre revalida, sobre se ele é justo e se ele não é justo o qual ele tem mudado a prova dele e obviamente a gente vê isso refletido também nos índices de aprovação que cada ano aumenta mas obviamente alguma maneira de comprovar é necessária mas eu acho que a gente deve primeiro diminuir um pouquinho esse ego do estudante de medicina em geral mas também de alguns estudantes de medicina do Brasil que acham que a medicina do Brasil é a melhor do mundo o qual a reportagem e obviamente de conhecimento de todos mostra as grandes falências e se a gente está indo estudar fora do Brasil é justamente porque o nosso Brasil o nosso querido país não tem a capacidade de formar profissionais em geral porque a gente tem falta de profissionais em diferentes regiões do Brasil em diferentes áreas e não é uma questão do brasileiro que quer a mamata de correr atrás porque se alguém fez 6 anos, 7 anos de faculdade fora do Brasil não foi pelo facilismo a gente se esquece sempre do outro lado da balança mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se ficou alguma lacuna de algum assunto que vocês acham que eu deveria tratar comentem aqui embaixo compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que cursam no Brasil, que cursam na Argentina, que cursam no Paraguai ou em qualquer outro país do mundo se inscrevam e um feliz ano novo para todos vocês a gente se vê em 2018 até mais tchau